Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa, esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura, você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura. Eu resisti o ano inteiro, vivei na minha, vendo você na primeira vila de mini saia e sem calcinha, deixei tarde como profissional no exato momento, em que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento, já desvitei. Sem ligar com ela, não me lisque mais a minha bunda, vou repetir. Alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa municlora pra levar a pau. Te vendo assim de joelho, na sua casa ele me chameia, e no seguinte aluguear, com você falando assim, de boca cheia. Alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa municlora. O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular.